A vida me botou em uma posição de tomar muitas decisões, dentro e fora de campo. Uma das melhores foi usar o número 22. Meu número da sorte. O teu também? Tenta também no 22bet.com O do Flamengo é do Mengão, queridão, pra alegria da nação. Vestir rubro negro, paqueta, não tem pra ninguém. Rala, 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 para lá. Ah, barato bom, barato bom, é do Mengão, da nação. Vibra comigo, galera, que eu vibro também com emoção de montão. Paqueta, aos 18 minutos, abre o placar. O Corocome, na Vila Capanema, em Curitiba, o placar agora de... Vai bem, obrigado. Mengão, queridão, tem um paqueta. Zero. É o Mengão, é o Mengão, é o Mengão do asfalto, do morro de Deus e do povo. Meu coração, vitinho de perna esquerda, bota a bola na rede, bota a galera pra vibrar. É gol, do Mengão, com emoção de montão pra nação. Vestir rubro negro, não tem pra ninguém. Vestir rubro negro, não tem pra ninguém. Rala, 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 para lá. Baratubão, baratubão, é do Mengão. O Corocome, em Curitiba, o placar agora de... Vai muito bem, obrigado, Mengão, queridão, tem dois. Zero. É do Mengão, queridão, é a alegria da nação. É o Uribe do terceiro gol, é pra fazer a festa, é pra galera vibrar. É do Mengão, de 40 milhões da nação, explodindo de alegria. É o Flamengo, do asfalto, do morro de Deus e do povo e do meu coração. Mengão, queridão. Vestir rubro negro, não tem pra ninguém. Lala, rala, rala, para lá. Baratubão, baratubão, é do Mengão. O Corocome, Curitiba, o placar agora de... Mengão, queridão, com emoção de montão. Mengão, três. Zero. Apontou, saiu o goleiro. Tentou driblar, explodiu, voltou. Apontou, Henrique Donato, sem fome. O Corocome, Curitiba, o placar agora de... O Corocome, Curitiba, o placar agora de... O Corocome, Curitiba, o placar agora de... O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo... É do mais amado clube do Brasil. Seifa, 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 seifaador. Eu me amarro de montão em mais um gol do Gengão. Henrique Dourado, depois da dividida, estourado do Diego Congoleiro. É o Mengão, queridão, alegria da nação. Vestido pro negro, não tem pra ninguém. Vestido pro negro, não tem pra ninguém. Paraná, barato bom, barato bom. É do Mengão, o Corocome, Curitiba, o placar agora de... 4... Paraná, zero!